Fala aí meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem comigo, por cá seu amigo Romulo Cássio, diretamente aqui da Cidade dos Lagos Encantados, Sete Lagoas, Minas Gerais. Como todos sabem, estou de férias, estou por cá na minha Minas Gerais. Pessoal, como eu havia prometido no vídeo passado, esse vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito do processo que você tem que fazer para transferir o seu título para votar fora do Brasil. Então esse vídeo é específico para você que mora fora do Brasil como eu e que tenha vontade de participar nas próximas eleições, que quer contribuir para um Brasil um pouquinho melhor. Então vou deixar aqui os detalhes, vou mostrar no computador para você o que você tem que fazer para que você possa participar nas próximas eleições, você que está em Portugal, você que está na Alemanha, você que está na Itália, na França, você que está nos Estados Unidos, qualquer parte do planeta onde tem um consulado brasileiro, você consegue votar. Só que você tem que fazer um cadastro antes, solicitando a transferência da sua zona eleitoral. Tá bom? Então vem comigo e vamos que vamos! Antes de começarmos, já deixando aquela dica especial para você que quer mudar em definitivo para Portugal, Portugal, quer levar a sua empresa para Portugal, contrate uma assessoria séria que é a Porto Life. A Porto Life é a consultoria, a assessoria que fez todo o trâmite da legalização da minha empresa em Portugal. Tá certo? Então acesse aí, estou deixando o endereço logo aqui ao lado. Porto Life, você vai ligar, falar com a Luciane e dizer que você é amigo aqui do Romulo Cássio, do Vida Imigrante de Brasileiro, ela vai fazer uma cotação especial para você, um preço especial. Qualquer informação que você precisa, ela te dá, ela não cobra para falar alô, como muitas assessorias cobram, né? Tem assessoria aí que cobra até para falar alô. Liga lá para a Porto Life, vai ser um pé na roda para você. Chegando no país, pela porta da frente, sem correria, sem medo de ser feliz. Tá certo? Porto Life na cabeça! Então, pessoal, é o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês, vou mostrar para vocês aqui no computador, o procedimento que você tem que fazer para transferência da sua zona eleitoral, no caso do Brasil, para o país que você reside, né? Vou citar aqui Portugal, porque a minha zona eleitoral hoje, eu consegui fazer a transferência semana passada pelo site do Tribunal de Justiça Eleitoral, você faz hoje tudo online, tá? Não precisa ser presencial, o site vai te pedir algumas fotos, alguns documentos, coisa simples, e você envia e aguarda o protocolo. E depois que está feito todo o processo, aí é estipulado o local onde você vai poder votar em outubro, nas eleições de 22, para presidente do Brasil. É tudo muito simples, né? É só ter um pouquinho de paciência, tirar um tempinho para poder fazer o serviço online, e você garante aí, dá uma chance, né? Para o Brasil melhorar um pouquinho de posição, porque do jeito que está, está meio complicado. Vamos pensar direitinho em quem votar, vamos analisar, não vamos deixar a cegueira, né? Tomar conta de nossa visão física, visão moral, né? Não vamos ter aí candidatos de estimação, porque isso aí já provou que só faz o país andar para trás, tá certo? Você que está aí do outro lado, que tem o seu candidato preferido, você que defende partidos e tudo mais, vamos fazer os comentários aí abaixo, faça comentários aí abaixo, comentários inteligentes, sem agredir ninguém, tá? Afinal de contas, somos democráticos e civilizados, não é mesmo? Então, independente do seu candidato, quem quer que seja, você quer votar, quer participar nas próximas eleições, contribuir para o país melhor, vai ter que fazer o processo que eu vou te ensinar, vai ter que fazer, não tem como. Se não fizer, você não consegue votar, tá bom? Então, vamos lá para dentro da tela do computador, bora lá! Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, você vem aqui no Google e coloca aqui como votar no exterior. Automaticamente, já vai te redirecionar para o site aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Você entra no site, aqui você vai ter a aba, com várias opções, você vem aqui, eleitor e eleições. Automaticamente, já vai cair na página. E na página você tem o seguinte conteúdo. Você vai deixar pré-atendimento eleitoral no exterior, vai deixar marcado isso aqui. E aqui vem falando, Brasileiros maiores de 16 anos, residentes no exterior, poderão iniciar seu atendimento para solicitar alistamento eleitoral, revisão de dados cadastrais e transferências de domicílio eleitoral pela internet mediante a utilização do título Net Exterior, que no caso é este site, que é a ferramenta de entrada de dados no requerimento eleitoral. Em anos eleitorais, os serviços eleitorais, como inscrição, transferência, revisão, atualização de dados e tudo mais, somente poderão ser requeridos até 151 dias antes da data da eleição, pois ao término desse prazo, o cadastro será fechado. Então, você tem 151 dias antes da eleição, de outubro, para fazer esse cadastro, solicitar aí a transferência da sua zona eleitoral para o país que você está morando e participar nas próximas eleições, tá certo? Se durante esse processo houver necessidade de comprovar a regularização da situação eleitoral, o interessado deverá entrar em contato com a zona eleitoral no exterior, vinculada ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ou com a zona eleitoral em que estiver inscrito. Aí você clica aqui no link, Tribunal Regional Eleitoral, da respectiva unidade federativa. Aí vai te dar maiores detalhes. Você vai precisar de alguns documentos para fazer o processo. Para requerer o título de eleitor ou solicitar os demais serviços do sistema, título NET Exterior, o cidadão deve acessar o link, que é o link aqui do Tribunal Superior, do Tribunal da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, para poder fazer o requerimento. E lá, dentro do sistema, vai te pedir alguns documentos. Ou documento de identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento, registro geral, passaporte, confiliação, carteira de trabalho, qualquer documento que tenha uma foto sua. comprovante de residência, comprovante de quitação eleitoral, se for o caso, e o comprovante de quitação militar para os cidadãos do sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos. Tá certo? Então, feito, estando com esses documentos na mão, isso aqui é identidade, comprovante de residência, comprovante de quitação eleitoral, comprovante de quitação militar. Para pessoas com idade entre 18 e 45 anos. Para nós, velhinhos, não precisamos mais de quitação militar. Você vem, clica no site, no link, e aqui vai te dar as opções do que você tem que fazer para poder deixar a documentação e tudo mais. Você enviou a documentação, enviou a documentação, você vai receber um protocolo por e-mail, e depois desse protocolo recebido, você vai guardá-lo, e vai indicar nesse protocolo, já vai indicar a zona que você vai votar. No meu caso, como a minha residência em Portugal está em Benfica, Lisboa, então o local que eu terei que ir em outubro para votar será o consulado geral, em Lisboa. Feito isso, você pode consultar a regularização, você pode vir aqui, informações gerais, regularização de título, recolhimento de multas, pré-atendimento, você faz tudo aqui no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, só para lembrar, você tem 151 dias antes das eleições para fazer esse requerimento. Muito bem, muito bem. Gostou aí do vídeo? Espero que você tenha gostado, espero que ajude você a tomar aí as decisões. não deixe de votar, não deixe de participar nas próximas eleições, nas eleições passadas. Eu queria ter participado, mas não tive a informação a tempo, a tempo hábil, que eram esses 151 dias que você tem que fazer o processo, antes das eleições. Então, quando eu fui procurar saber, já tinha passado o prazo. Então, não deu. Não pude participar nas eleições passadas. Inclusive, por eu não ter votado, nem na eleição passada e nem na outra, chegando no Brasil agora, em janeiro, eu tive que ir lá no tribunal para regularizar a minha situação. Não me cobraram multa, foi só para poder atualizar o cadastro e renovaram o meu título, o meu título de eleitor, que agora você tem ele em aplicativo. Não precisa mais daquele papelzinho, você baixa o aplicativo e você tem ele diretamente no seu smartphone. Hoje está muito prático, né? Carteira de motorista, título de eleitor, tudo em aplicativo. Não precisa mais ficar preocupando em guardar papelzinho aqui, tiquetezinho ali, né? Está tudo bem mais prático. Está certo, meu amigo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos que moram fora do país e que não sabem por onde começar, quer participar da eleição e não sabe como fazer. Divulgue esse vídeo aí para todo mundo. Espero que tenha ajudado muitas pessoas. e não esqueça daquele like especial. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, acione aí, não esqueça de acionar aí o sininho, a opção todas para você receber as notificações de novos vídeos. A partir de abril, de volta à Europa, na estrada novamente, com muita novidade para você. Tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!